Veja ali, bates pra saquear 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 Agora ou nunca. Cada hora perdida pode ser a última para Sigurd. Tomara que você seja tudo o que prometeram. Eivor reuniu muitos aliados em todos os cantos dessa terra. Como esses dois bons rapazes. Ei! Cuidado, cachorro louco! Dê uma olhada, Sunin. Dê uma olhada. Disseram que haveria um batedor nesta colina. Tem cheiro de sangue no ar. E aí... A morte por perto. Alguém achou o batedor antes de mim? Alguém achou o batedor. A morte por perto. 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 O que está vendo? O Batedor da Fala Queiro O Batedor da Fala Queiro O Batedor da Fala Queiro De bastante base indício Vitória O Batedor já é nosso Ataquem de surpresa Siga o meu comando Não vai me guardar Vamos pôr um fim nisso Ataquem de surpresa Esmaque-a Ataquem de surpresa Deus não me deixará perder Ataquem de surpresa Ataquem de surpresa Ataquem de surpresa Morra Preparar arcos Fogo Ataquem de surpresa Siga o meu comando Ataquem de surpresa Ordem da Fook Melhor eu mostrar isso ao Bassin Depois de eliminar os outros Pare aí mesmo É o seu fim Vai sangrar Vai quebrar Ataquem de surpresa 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 Vasco Vasculhe a região Vasculhe a região Vai Vai Suning Ataquem de surpresa 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 Suning Seja minha guia Seja minha guia Melhor dar uma olhada Lá Um batedor Você vai pro show Foge aqui Me enfrente Não vou ter que reparar isso Não vamos nos descuidar Vai se danar É seu último suspiro Não vamos nos descuidar 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 O que é isso? Atirem! Deus, dai-me forças! Não vai morrer assim! Vai alimentar os férmios! Você morre agora! Comigo, aqui! Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai morrer. Vamos lá. 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 O que é isso? O que você vê, velho amigo? Por quê? Depois que você viu... Os batedores estão mortos e vocês estão no acampamento. Eu disse que daria certo. O tempo dirá. A morte descoloriu qualquer olho que já viu você. Não falta autoconfiança a você. Isso está bem claro. Líderes não devem duvidar de si mesmos. Ninguém respeita um coração vacilante. Conheci muitos impulsivos como você. Poucos ainda estão neste mundo. Em todo caso, achei algo interessante em um dos batedores. Fulk soube da queda de Croydon. Ele está reunindo tropas e mantimentos. Talvez para aguentar um cerco? Se ela se barricar em Portchester, pode demorar meses até que possamos tirar o Sigurd de lá. Ainda diz que minha pressa é apenas imprudência, Guthrum. Sacções! Sacções vindo do oeste! Digo que sua pressa nos deixou bem no meio da merda. Fulk foi alertada. Devia haver outros batedores que não tínhamos conhecimento. O que está feito, está feito. Poupe seu fôlego para a luta. Poupe seu fôlego para a luta. Poupe seu fôlego para a luta. Devia haver outros batedores que não tínhamos conhecimento. Devia haver outros batedores que não tínhamos conhecimento. Me ajudem aqui. Você tem que estar aqui. Isso é fácil! Vamos vencer! Vai para o inferno! Os canções estão cedendo! Não pressionem mais! A maré virou a nosso favor! Vai virar picadinho! Temos que cuidar um dos outros! Desgraça! Você vai pagar! A batalha! Faça o Geleia! Juntos, rapaz! Esse é o seu fim! Eles estão fracos! Podemos matar eles aqui ou atrás dos muros de Portia! No fim, eles morrem! Assim que se faz, hein? Pela glória e por hoje! Saco de sangue! Vai do Weir! Vamos, Bran. Ai, desgraça! Desiste! Você já era! Eu! Espalhe! Merda que é a vossa! Morte! Recuem seus animais! Voltem a porte, Esther! Estão fugindo, feito coelhos! Então vamos caçar eles como cachorros! A cabeça daquele desgraçado é minha! Não se eu chegar primeiro, bunda lerda! Esqueçam dele! O dia já está a ganho! Não! Anda, vai! Amante! Chegou pra você, sacção! Você logo vai estar com o seu amigo! Fica por aquele saco-murso de carne que você luta! O Sigurd! O doente! Se sigam de morrer hoje, eu vou achar seu cadáver e mijar neles! Não! Aquele desgurso de carne que você luta! Se chega mais um dos quadrados! Não! Os deuses falsos que vocês trazem são uma praga nessa terra Mas vocês nada sabem daqueles que realmente decidem nosso destino Eu decido seu destino hoje, sacção Estou pronto para minha última jornada Me deixe ver o além Quando ouvir seu Deus, avise que eu te mandei Ele está morto, Eivor Não se ouve um sopro dele Deuses, eu não... Você está ferido, Brother Deixe que eu levo seu irmão ao acampamento Ele sempre foi mais rápido que eu Saiu do útero uns instantes na frente E agora chega primeiro em Valhalla Até na morte, ele teve que ser primeiro Eu preparei esse banquete de corvo Jovem irresponsável Grande demais Calma, Guthrum É a Fulk que merece a sua ira, não Eivor Você não viu nem metade da minha ira Quantos homens meus estão mortos só para Eivor colecionar mais glória? Você sabia do perigo tão bem quanto eu, Guthrum Você viu uma oportunidade e quis aproveitar Verdade A culpa é apenas minha por ter confiado em você O que aconteceu aqui? Uba Soma Chegaram em uma hora triste E tarde demais para ensanguentar nossas lâminas Eu esperava tomar Portschester com esse aí Mas Fulk foi alertada Não tenho mais estômago para isso Vou para o oeste Pois vá Mas você vai partir quando eu preciso de você Você precisa engolir o seu orgulho, alimenta corvos Escutar gente que sabe mais que você Eivor Não sou uma criancinha para ser repreendida pelos mais velhos Não Você supostamente era para ser líder Então escute Se quiser salvar seu Yao Você tem que ser frio como a geada A bravura muitas vezes é nossa inimiga Não corremos atrás de causas perdidas Chegamos quando não nos esperam E atacamos rápido Reúna seus aliados Escolha seu momento E então Só então Você vai esmagar eles Você ainda pode triunfar Vá com a sabedoria de Odin O poder de Thor E a sagacidade de Freya Vá E ache seu irmão Guthron falou com raiva Mas havia sabedoria nas palavras dele Não preciso que ele me diga quando eu cometi um erro Brody está morto por minha causa Fico feliz de ouvir isso Não vale a pena viver a vida sem refletir Vamos esperar por nossos aliados para o ataque final Até lá Temos trabalho a fazer Primeiro um novo acampamento Os saxões vão pensar que recuamos Mas vamos chegar mais perto Aqui Chegar sem ser esperado Erk e Stow Sigam para lá antes de mim Juntos vamos derrubar eles Não me agrada em nada lutar contra minha gente Mas dívida é dívida Partiremos imediatamente Além do mais Eles são homens de Wessex Povo de Alfred Não são seus irmãos Depois disso Melhor atacarmos quem sustenta Fulke em toda Sussex Sim Se ela se barricar em Portchester Perderemos a chance de resgatar Sigurd A carta que encontrei no batedor mencionava Brigwurt Guildford e Crawley Crawley produz armas E Guildford tem comida Brigwurt é uma fortaleza Há muitos guerreiros saxões lá Uba Preciso do seu machado em Guildford Soma Você e seus homens vão me ajudar em Crawley Conte conosco Eu vou para Brigwurt e ver qual é a situação por lá Ótimo Vou até você depois de cuidar do acampamento saxão Coração de leão e astúcia de corvo Guthrum se precipitou sobre você Temos trabalho a fazer Mãos à obra Soma e Uba Me desculpem Gostaria de poder oferecer uma recepção melhor Depois da longa jornada de vocês Eu que peço desculpas por não termos chegado antes Só vamos precisar de um tempo para organizar os homens Daí partiremos assim que possível Agora eis um rosto bem-vindo Soma Como vai, Cambridge? Prosperando Bem como no nosso primeiro ano E tenho que te agradecer por isso O risco que tomei foi bem menor do que o de vocês agora Agradeço por atenderem meu chamado Promessa é promessa, Eivor Inestimável e blindada Uba, filho de Ragnar Me alivia muito de ver aqui Bem-vindo Eivor, marca de lobo, me tenta com um ataque em um Essex Quem sou eu para resistir? Podemos terminar aqui o trabalho que seu pai começou há uma década Está preparado? Mais do que preparado Faminto 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 Amém. 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 Auríravante! Tomem o acampamento Sakura! É melhor não chamar attention aqui. Você corre agora. Masaaki! Masaaki! Masaaki, dragão! Pra trás! Pra trás! Pari e morra! 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 Corre pra casa! Adeus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O acampamento é nosso. Não foi tão difícil, hein, Stoll? Uma única morte é mais que uma. Agora preciso destruir os suprimentos da Fouke. Tchau, tchau. 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 Se me virem, não vai ser bonito. Está tudo pronto? Para uma cidade de camponeses e pastores, o que não falta aqui são espadas. Pela roupa, um deles é um Ten. Tinha uns homens mal encarados com ele. Entraram na casa comunitária. Se tivermos cuidado, podemos queimar os silos de grão sem chamar a atenção do Ten. Isso foi uma piada. Para cima deles! Faz tempo que não vejo um guerreiro saxão que vale alguma merda. Vá, olhos meus. Vá, olhos meus. Vá, olhos meus. Vá, olhos meus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, nos barris. Sim. E nós temos uma amizade. Você já bebeu demais, colega. Não pode ser. Não pode. Acha que eu sou um pinguço chorão? Vá, se mande. Espere, espere. Volte aqui. Vá, se mande. Vá, se mande. Vá, se mande. Vá, se mande. Vá. Vá, se mande. 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 A situação de gatona está me dando cãibra na bunda. Difícil fazer silêncio com você reclamando. Me mostra o que tem adiante. Vá, se mande. Vá, se mande. O que você está vendo, Sunil? O que você está vendo? 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 Haverá sacções o bastante para desafiar você em Porchester. Vamos lá. Ei! Cavalos do inferno! Calma aí! Pague por seus pecados! Brinward, uma floresta de espadas nos aguarda dentro dessas muralhas de pedra. Melhor eu falar com Bassin. Ele estará por perto. O que você descobriu? Brinward está lotada de guardas, reforçada pelo rio. Dizem que dois dos melhores homens da Folk estão cuidando de tudo. Mataremos os líderes e queimaremos os barcos. E apavorados, eles não terão condições de se juntarem a Folk em Portchester. O medo leva os homens a pensarem em si. Um bom plano. Vão atacar se me virem. Ei! O que está havendo? Fino. O que está havendo? O que está havendo? O que está havendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 dos seus olhos, amigo. A forragem pode ser um esconderijo. Ei! A forragem! A forragem pode ser um esconderijo. A forragem pode ser. A forragem pode ser um esconderijo. A forragem pode ser um esconderijo. A forragem pode ser. A forragem pode ser. A forragem pode ser um esconderijo. 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 Como dure Hijau, como o e elseje chacularizar eu tenho medo. Shama, o que está estar vendo aqui? Bandidos se aproveitaram da desordem em Sussex. O Jin sorriu para nós aqui hoje. Oswald descobrirão que O Jin já está se perder." Fulk não vai receber mais armas daqui. Podemos atacar enquanto estão distraídos. Mas seria mais seguro usar flechas flamejantes. Queimaremos eles de longe. Vão se dispersar como gatos. Uma boa decisão. Concordo. Arqueiros! Assumir posição! Prepare-se, Eivor! Quando nos virem, eles vão atacar! Precisamos defender os homens! Lá vem eles! Fique firme, Eivor! Proteste os arqueiros! Eles não vão passar por mim! Não vai fugir! Eu cuido disso! Nossa! Vamos, rapazes! Vamos conseguir! Não vai fugir! Não vai fugir! Não! Mais extracções! Eles não podem passar! Vem, vem, fugir de mim! Você morre agora! Vem daqui, extracções! Vou cortar o seu medo! Tivante de esforço! Tivante de esforço! Força, Zayvon! Pode ter mais deles! Você já era! Não se deixem abalar! Vai, piraná! Avance pelo lado! Estão bem diminuindo! E quantos eles estão? Estão diminuindo! Estamos vencendo! Não hesite agora, Thulma! Jamais! Deus, espetor da nossa vitória! Sua hora chegou! Porra! Hálvia! Chega! Hálvia! Vamos para a balança com as ruas de fogo! Em breve serás finzas! Arqueiros! Baixem os sacos e voltem ao acampamento! Nós venceremos! Irmão! Vamos para o início! Vamos para o início! Vai por trás, Sider! Vamos para o início! Vamos para o início! Morra! Jesus está do nosso lado! Por que não vá? Jesus está do nosso lado! Eu preciso voltar ao acampamento. 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 Eu já matei muita gente do meu próprio povo. Não consigo matar outros. Eu preciso voltar ao acampamento. E você, Erick, também se sente assim? Alguém tem que ficar de olho nele na cidade grande. Ou ele só se colocar ao acampamento. Eu preciso voltar ao acampamento. E aos Kona Soma, você parece aflita. Estou pensando na batalha que está por vir. Todo conflito tem um preço. Quem será que vai pagar desta vez? Você e eu sabemos como é perder alguém. A dor de uma alma é uma ferida que nunca cicatriza. Mas ainda podemos devolver seu irmão para você. Isso é possível. Fuki e seus homens vão arcar com o custo hoje. Nós não. Eu queria ter a sua certeza. E a sua certeza. Bispo Deolaf, estranho ver um homem de Deus na linha de frente. Talvez isso te surpreenda, mas eu era adepto do cavalo e da caça na minha juventude. Hoje lutamos contra as ações de Deolaf. Não contra britânicos e não na Mércia. Eu luto contra Fuki. Uma cristã falsa pregando uma palavra de deuses puria. Se eu puder ajudar a derrubá-la, eu vou. Então você é bem-vindo aqui, amigo. Uba, algum conselho antes de começarmos? Conselho? Você não precisa de nada disso. Você não está na sombra de ninguém, Eivor. Um grande elogio vindo do filho de Ragnar Blodbrok. Talvez um dia nossos caminhos nos levem à ruína, Eivor. Mas ao menos podemos dizer que as pegadas que deixamos eram nossas. Você sabe operar o caos. Os homens da Fuki estão correndo atrás do próprio rabo, sem saber onde você irá atacar. Parchester, não tem suprimentos nem tropas para te segurar agora. E você ganhou tempo para seus aliados chegarem. Muitos vieram, dentre eles até o bispo aqui. Como prometi. Sendo o adião da palavra de Deus, seria falta de modos se eu não cumprisse a minha. Bom, se a conversa já acabou, temos sangue a derramar. Eivor, notícias tenebrosas. Achamos uma carta em um dos mortos. Fulk solicitou ajuda. Reforços. Um exército saxão marcha de Winchester. Então meus homens e eu partiremos para encontrá-los. Seremos uma pedra no sapato deles para ganhar tempo. Podemos começar a investida imediatamente. Ou talvez você queira falar com seus aliados, se ainda não fez isso. Palavras calorosas aliviam o frio do medo de batalha. Vamos marchar. Quando o sol se pôr hoje, Sigurd vai estar de volta conosco. E a cabeça da Fuki estará em uma estaca. Então é hora. E a cabeça da Fuki estará em uma estaca. E ai, Vorr! Gostou do presente que deixei para você em Canterbury? Você morre hoje, Fulk. Mas seus homens podem viver se você vier aqui até mim para resolver isso sozinha. Nada temos a resolver. Morra nessas muralhas, se é o que quer. É uma escolha sua. Muralha nenhuma é alto o bastante para me impedir. Então venha. Pegue o seu irmão, se conseguir. Estarei esperando com ele. Se quiser nos achar, basta ir em direção aos gritos dele. Fulk! O que terão os escaldos a dizer sobre o que nós vamos fazer? Eles dirão que causamos um massacre tão feroz que deixou até Odin se remexendo no trono para olhar. Eles dirão que corvos escureceram os céus pelo que restou dos saxões. Então levantem suas espadas comigo, irmãos e irmãs! Pois hoje é o dia em que gravaremos nossos nomes das lendas! Eu estou indo, meu irmão. Tantas batalhas e tão poucas cicatrizes passam. Qual é o seu segredo? É não ser atingido. As estratégias mais simples são as melhores. Abre o caminho! Vamos derrubar aquela paliçada! Atraque-me em frente, Fulk! Sua covaquinha me trai! Outra paliçada! Temos que derrubá-la! Abre o seu flecha! Apague! 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 Vamos lá. 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 Sofra. Vamos lá. 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 Me auxilie! Você vai pagar! Me auxilie! Atacar por isso! Você vai sofrer! Você vai pro chão! Você vai ganhar! Eu ataco por Cristo! Você vai ganhar! Você vai ganhar! Você vai ganhar! Então veja a fortaleza! Temos que usar pra chegar lá! O que eu queria! Atenção! Não! Você é a última esperança de Seeker! Ataco de flechas! Você vai matar! Vamos! Não! Vamos! Vamos! Sua força é inigualável, Eivor. Os ações, bexigas frouxas, não são páreos do ar. Sigam onde deve estar perto. Subam as escadas. Vou te retalhar. Jesus, guie meus golpes! Eu vi o que você fez. Sigurd diz que ele é aqui, mas não está bom. A igreja! Fulk deve ter levado ele pra lá. Vamos, base! Em frente, Fulk! Sua covaquia me traz! Já está no papo! Não vai ter um descuidado! Desgraça! Não vai demorar! Não vai demorar! É isso! Não vai demorar! Não vai demorar! Você morre agora! Covarde, covarde-nos! Pague por seus pecados! Vão pelos humanos, pressionem! A vingança é minha! 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 Você luta sob a bandeira da ignorância, Avar. Eu poderia abrir essa cortina, deixar você vislumbrar o que existe além. Não preciso nada de você! A vingança é minha! A vingança é minha! A vingança é minha! É melhor do que a sua compreensão. É melhor do que a sua compreensão. É melhor do que a sua compreensão. Arconte, Néflin, isso, chame ele do que quiser. Ele foi renascido. Ele é meu irmão e meu Yao. E você tem uma cabeça doente. Ele é tudo o que nós devíamos almejar ser. Fulke, te condeno a Hell. Fulke, você não vai fugir pra sempre. Ninguém encoste nela. Ela é minha. Você chegou tarde, Eivor. Eu abri a mente do seu irmão para a verdade. Essa é a minha vitória. E você irá comigo para o túmulo. Você pode ferir minha carne, mas minha obra viverá eternamente. Você é mais parecida com seu irmão do que imagina, Eivor. 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 Tchau, tchau. 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 Ela fazia um grande trabalho, a maior façanha da raça humana. Agora você, embora, terá de levar isso adiante. Não. Se perde. Tchau. Tchau. Eu posso caminhar. Me deixe caminhar. Sigurd. Eivor. Eu... Eu lutarei. Como um debulhador em um campo de trigo. Feroz. O que ela fez com você? Eivor! Nós os atrasamos o máximo possível. Os reforços de Winchester chegaram. Levem Sigurd para um barco. Vou segurar eles até que estejam longe. Lute bem, Eivor. Encontre-nos no assentamento quando puder. Arqueiros! As muralhas! Malditos cachorros-axões. Eles não deslizem! Fique comigo, Uba. Mas não curar a maré. Fique comigo, Uba. Vem sua cabeça. Vai vacilar. Mantenha a concentração, seu nome. Não vai se escutar agora. Onde se for agora? Fora, os Boosterheads! Fora, ainda reta porra! Cale-se você! Mática envelhecida! Comigo, irmão! Espera! Cale-se você! Agora, uma vez! Por mim e pela sua vida! Cale-se! 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 Acabamos com todos eles? Nós fizemos eles recuarem por hora, mas sem o exército de Guthron, não temos pessoal para segurar este forte. Nós encontramos Sigurd. Isso é o que importa. Guthron se precipitou ao te julgar, Eivor. Você está à altura dos melhores líderes. Vá até seu irmão. Palavras de uma pessoa querida vão curá-lo mais rápido que remédios. Eu cuido das coisas aqui. Que os deuses lhe guiem, Yuba. Até a próxima vez. E tem mais uma coisa. Por que está falando comigo? Já chega de despedidas. Vá até Sigurd. Sim. Fique bem, Yuba. Yuskona Soma. Parece que vencemos. Uma grande vitória. Nem essas muralhas puderam resistir a nós. Esta terra ainda será nossa. O que vai fazer agora? Yuba e eu iremos ao oeste, expulsando os saxões do caminho. Alfred não ficará com a coroa por muito tempo. Espero algum dia ver vocês dois lá. Eu iria gostar disso. O que achou do sabor de uma batalha? Isso foi emocionante. Me lembrou da minha juventude. Sem você, para retardar os reforços, talvez jamais tivéssemos conseguido. Você é valente para um padre. Não subestime aqueles que têm fé. Nós entregamos nossa vida a um Deus que não podemos ver nem tocar. Não há valentia maior do que esta. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?